Vivo diretamente da sala de coletiva do Newton Santos, Botafogo ganha do Boa Vista dentro de casa, né, campeão aí é um título da Taça Rio, né, cara, mas é um título no currículo do Fábio Matias, a verdade é essa, vamos ao teste de áudio aqui na nossa transmissão? Ei, 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 alô, som, alô, som, ei Então o Botafogo vence no placar agregado 6x0 e é, né, ganha aí o título da Taça Rio, né, é aquilo, né, a verdade é, Jonathan, dá uma boa noite pra você, boa noite pro Alain, a verdade é que o Botafogo vem muito forte, cara, assim, a gente pôde ver aí muitos jogadores ganhando minutagem, eu fiquei muito feliz com a atuação no segundo tempo do Patrick de Paula, Ele que entra depois de mais ou menos aí um ano, um ano e meio sem jogar, ele tem a oportunidade de entrar, de vestir a camisa em 2024 do Botafogo e, cara, fez o segundo tempo muito bom, muito bom, cara, teve ali a oportunidade de fazer o seu gol, mas parou na mão do goleiro do Boa Vista Antes de falar mais sobre isso, pede a galera aqui para compartilhar a nossa transmissão, você que tá chegando agora, seja bem-vindo ao melhor pós-jogo do YouTube, é isso mesmo, é aqui no BTB Sports, ajude a gente a alcançar o máximo de torcedores botafoguenses na nossa transmissão Ô, Darlan Muito obrigado, a galera que tá chegando, já deixando o like, dá um boa noite aqui para o meu parceiro Alain Fala, Alain Boa noite, toda a nossa audiência, a galera do Gloriosos e Gloriosas, né, campeão não, Darlan, é bicampeão da Taça Rio, né, é o marco que o Botafogo consegue chegar, né, nesse Carioca Usou esses dois jogos muito como preparação pra Libertadores, e aí tinha um saldo positivo, 6x0, né, não tomou gols aí do Boa Vista nessa final, Darlan Exatamente, números positivos para o setor defensivo do Botafogo, do Glorioso Um dia, galera, pra deixar o like, é importante aqui para o trabalho do BTB Sports, fazendo aí uma jornada nesse domingo A gente foi do Sudeste para o Nordeste, do Nordeste para o Sudeste, que a galera aqui não entendeu, né, a gente tava ao vivo Vou pouco agora na coletiva do técnico Rogério Senne e Léo Condé, diretamente do Bavi, e agora a coletiva com o técnico iterino Fábio Matias É só despedida, quem sabe, né, Darlan? É, cara, exatamente, exatamente Alain, dá uma boa noite também para o meu parceiro Jonatas Santos, que tá aqui junto com a gente na coletiva Ô Jonathan, boa noite, qual é a sua perspectiva de perto aí, né, desse grande jogo do Botafogo Mais uma vitória na conta do Fábio Matias Boa noite, Darlan, boa noite, Alain, e toda a nossa audiência do canal BTB Sports Estamos ao vivo aqui diretamente da sala de imprensa do estádio Nilton Santos, onde daqui a pouco o técnico Fábio Matias Vai trazer aqui a sua avaliação, a sua impressão, e quando eu digo avaliação, é da sua trajetória, né, a sua trajetória invicta Aí, à frente do comando técnico do Botafogo E claro, Darlan, vale aqui a gente aplaudir e elogiar todo o trabalho que ele vem entregando, né, para o próximo técnico Para a próxima gestão, que tá aí bem próximo Se concretizar, a informação que a gente tem é que na última semana, né, houve um acerto Entre o John, o Textor e o Arthur Jorge, para ser o novo técnico do Botafogo, o português E claro, o Fábio Matias dentro do seu trabalho, aí de uma forma impecável Tanto no aspecto mental, psicológico dos jogadores, na parte técnica, na parte tática E hoje foi corajoso, hoje foi corajoso Além do mais, podemos enaltecer que a sua coragem bancou o time reserva aí que entrou Que começou a jogar Deu minutagem aos jogadores aí, como o Luiz Henrique O próprio Patrick de Paula É um dos titulares que estavam ali Era o Tietê que fez o gol de pênalti Que soube ali confirmar esse título para o Botafogo da Taça Rio E o Darlan, esse título, ele já tem a sua importância Porque ele dá aí a condição, o quinto colocado e campeão da Taça Rio Ele passa a ter acesso já à Copa do Brasil do ano que vem Então não deixa de ser importante essa vitória O título da Taça Rio Porque o Botafogo, ele já tem o projeto Já tem todo o planejamento organizado para essa temporada Então já é uma boa notícia O Botafogo já está aí Classificado para a Copa do Brasil ano que vem E agora é pensar na Libertadores É pensar no próximo jogo A gente vai ter aguardado daqui a pouco o Fábio Matias para falar A gente vai trazer também algumas análises aqui da partida Sobre a projeção Porque o Darlan não é Não é confirmado ainda Que ele não vai estar à frente no próximo jogo Da Libertadores aqui contra o Júnior Barranquilla No Newton Santos na próxima quarta-feira Eu digo isso do novo técnico É mais provável que ainda seja o Fábio Matias na quarta-feira Darlan Exatamente, Jonathan Nesse momento está acontecendo ali A comemoração O protocolo da Taça Rio Até passar aqui para a nossa audiência O Gatito não foi relacionado Foi poupado para essa partida Julio Santos também está em campo Então os jogadores pegam o Bracelete de capitão E passam para o Gatito levantar É um protocolo ali Mas foi leve a comemoração da Taça Rio Muito leve, Darlan E eu acho que é um momento muito diferente do que foi do ano passado Foi algo muito mais pesado a Taça Rio do ano passado Essa Taça Rio o Botafogo usa como preparação de fato para a Libertadores E tudo fica mais leve Porque o Botafogo consegue passar da pré-Libertadores Para a fase de grupos, né Darlan Passando em cima do Bragantino Então de fato Essa conquista da Taça Rio fica mais leve Usou como uma intertemporada Vamos dizer que o Botafogo foi campeão dessa intertemporada Que jogou aí contra o Boa Vista E aí acaba sendo um saldo muito positivo Para o seu time, para o Fábio Matias Para esses jogadores Acabou dando confiança, né? O Botafogo não tomou gol em nenhum dos dois jogos, Darlan É, exatamente, Alan Você falou algo muito importante São números positivos aí para o Botafogo Para o Fábio Matias Isso também faz o elenco também, né? Se unir a cada jogo, né, Alan? A verdade é essa A gente está acompanhando, né? A comemoração dos gols São números importantes para o Botafogo Galera, você que está acompanhando aqui o nosso pós-jogo Compartilhe, né? O BTB Sport, como sempre Trazendo o melhor pós-jogo para você, torcedor E essa semana só está começando, né? Hoje é o primeiro dia da semana Domingo de Páscoa Uma feliz Páscoa para você Para a sua família Muito obrigado Vocês que estão aqui junto com a gente Essa semana tem Botafogo Como o nosso parceiro Jonathan falou Na Libertadores E o BTB Sport vai estar ao vivo Ô Jonathan, deixa o seu áudio mutado, por gentileza Daqui a pouquinho a gente chama também a sua participação Para você falar aqui junto com a gente Alan Não, eu ia falar sobre essa camisa do Botafogo Quem sabe de fato agora saiu a zica Quebrou a zica aí Dessa camisa Porque o Botafogo consegue vencer um jogo Com ela E acaba sendo campeão da Taça Rio Ganhando de 2x0 Em cima do Boa Vista Quem sabe aí possa ser Um novo marco Para essa camisa que acabou dando muitos problemas Ano passado, né? Foi ela que foi utilizada contra o Palmeiras Naquela derrota por 3x2 E também naquele 1x1 Contra o Atlético Paranaense Onde teve o apagão ali no Newton Santos Né, Darlan? Exatamente, Alan Você falou de um fato Com essa camisa E o Botafogo aí leva melhor Em cima do Boa Vista Mais uma chave vai ser virada, Alan Após esse jogo agora O foco é a Libertadores É 100% a Libertadores Deixa nos comentários O que vocês acharam Né, desse jogo Lembrando que o time foi misto Né, tinha ali A volta do Luiz Henrique Jeffinho também Entrou no segundo tempo Eles voltam de um mês Praticamente, né De lesão O Patrick de Paula Esse jogo foi A volta A volta O Rafael também jogou Camisa 12 Ele foi titular, né O Rafael também Que veio de uma 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 Lesão muito feia Aquele jogo contra o Clássico Contra o Vasco E vai completar daqui a pouco Um ano, Darlan Né, um ano Já que o Rafael Estava sem jogar Voltou na última partida Jogou alguns minutos E hoje foi titular Com a camisa do Botafogo Camisa 2 Rafael Foi substituído depois Pro Damien Soares O Alan Não, exatamente Então aí são jogadores importantes Como o Jefinho Como o Luiz Henrique Como o Rafael retornando A esse elenco A esse grupo do Botafogo Né, Jonathan Exatamente Se a gente for pegar aqui As substituições O do Fábio Matheus O Rafael É Saiu, né Para a entrada do Damien Soares O Breno Saiu para o Neu Hilton O Cauê Para o Patrick de Paula E o Luiz Henrique Para o Jefinho E o Matheus Nascimento Para o Janderson Aí você Você observa Essa preocupação E a todo momento Mesmo com O jogo ganho Mesmo com O título já garantido Mas o Fábio Matias Ele faz a manutenção Do jogo Buscando oxigenar o time Para o time Não perder a pegada Não perder o ritmo Porque Basicamente Mesmo já perdendo Ali a Taça Rio O Boa Vista Ele veio Para o jogo hoje Em busca De um resultado Na partida No Newton Santos Positivo Porque o Boa Vista Teve chances De empatar Teve ali uma Agora no segundo tempo Antes do Segundo gol Na jogada do segundo gol Podemos Classificar assim Que deu o contra-ataque Para o segundo gol Do Botafogo O Boa Vista Coloca uma bola Na trave Uma bola perigosa Conseguindo até Um rebote Então logo isso Surge o contra-ataque E o Botafogo Consegue fazer Um lindo gol Então foi um jogo bom Principalmente No segundo tempo Onde o Fábio Matias Ele pode Até mesmo Ter uma noção Do que esses jogadores Do que esse segundo time Ele pode Contribuir Para o Botafogo Nessa temporada Boa lá Exatamente João Pedi para a galera Que está chegando aqui No BTB Esportes Já chegar compartilhando E avisando a todo mundo Que o BTB Esportes Está ao vivo Nesse pós-jogo De dois para o Botafogo Zero para o Boa Vista Pedi a galera Para deixar o like A gente está com quase Duzentos aparelhos conectados Meu muito obrigado Você torcedor Do glorioso Do Botafogo Que chega junto aqui Na nossa Na nossa Nossa Não posso pós-jogo Com a coletiva Do Fábio Matias Lembrando que Falta pouco Para a gente bater A marca De 135 mil Falta menos de mil Para a gente bater Essa marca De 135 mil Então ajude o BTB Esportes A chegar a essa marca E você ajuda Se inscrevendo Também deixando o like Vou trazer já Alguns números Dessa partida São números aí Da partida Contra O Boa Vista Também Alain Se você puder Preparar os números Do Fábio Matias Ele que pode Deixar o comando Do Botafogo Porque está para chegar Um técnico novo Então ele Pode ser a última Coletiva dele hoje Então eu quero que você Traga os números Do Fábio Matias É importante A gente passar Esse overview Para a nossa galera Que chega aqui Nos comentários Acompanhando Em instantes A coletiva Com o técnico Fábio Matias Oi O Fábio Matias Assume depois do empate Contra o Clube Aurora E o Thiago Nunes É demitido Isso no dia 21 De fevereiro E de lá para cá Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos E o Botafogo Sequer perdeu O Botafogo tem Oito vitórias E somente Um empate E esse empate Foi no 1x1 Contra o Bragantino Onde de fato Foi sacramentado A passagem Do Botafogo Para a próxima fase Para a fase De grupos Da Libertadores Então foi um gostinho De vitória Ele fez 6x0 Contra o Aurora Venceu o Fluminense Por 4x2 Venceu o Bragantino Em casa Por 2x1 Venceu o Sampaio Correia Por 2x1 Empatou fora de casa Com 1x1 Por 1x1 Contra o Bragantino Venceu o Sampaio Correia Por 2x1 Venceu o Boa Vista Por 4x0 E agora volta a vencer Por 2x0 Então Darlan Oito vitórias E um empate Esses aí foram os números Do Fábio Matias À frente Do Glorioso Nessa breve passagem Que ele vai entregar De fato Passar esse bastão Para o Arthur Jorge Que será o novo técnico Na verdade Na verdade É uma responsa O próximo técnico Que vai ser o técnico A assumir O Arthur Jorge O Botafogo De fato O Botafogo Fecha com o Português Tem muita desconfiança Dos torcedores Por ser um técnico Português Por conta do Bruno Lagem Mas tem que dar o tempo Tem que deixar o técnico Chegar e fazer o seu trabalho Mas que vai ser uma responsa Em cima do técnico Vai ser A verdade é essa Uma pressão De um técnico interino Que vem fazendo Um ótimo trabalho Então assim Vai ser uma responsa Para o técnico novo Que vai chegar Ao Glorioso Ao Botafogo Deixe nos comentários O que vocês esperam Do Botafogo Para esse próximo confronto Essa agenda Do Botafogo Que vai ser Na estreia Na fase de grupos Na Libertadores É importante Para a gente aqui Saber a opinião de vocês A galera está meio que Criticando aqui O Alan A Ferg Por conta aí Da Taça Rio Transformaram a Taça Rio Em nada Inacreditável Parabéns a Ferg Deixou aqui o JL Magic Falando aí Título de quinto A oitavo lugar É triste Acabaram com a Taça Rio É uma crítica Do JL Aqui nos nossos comentários O Railroad Deixou aqui Parabéns Botafogo Pelo bi da Taça Rio Gente o Botafogo Foi bicampeão O Danilo pergunta Sim foi bicampeão Da Taça Rio Que ao meu ver É complicado Até é difícil falar Porque poderia ser diferente A verdade é essa O próprio Botafogo Poderia já estar brigando Nessa final Do campeonato carioca Não precisava nem Estar passando por isso Mas Darlan Vamos olhar o copo Com o copo cheio O Botafogo Teve essa intertemporada Dentro da sua própria temporada E teve dois testes Contra o Boa Vista Depois de ter passado ali Contra o Bragantino Na pré-libertadores O Botafogo Joga esses dois jogos aí De Taça Rio Nessa preparação Teve a parada Da Taça Rio Então eu vejo o Botafogo Muito preparado Cara Muito preparado Para a sequência da temporada E muito forte Cara Muito forte mesmo Com o Jefinho Com o Luiz Henrique Com a volta do Rafael Com o Damian Com até mesmo o Marçal Tem o Gatito Poxa Darlan O elenco do Botafogo Tem se encorpado E no meio do ano Ainda chega o Alain Chega o Igor Jesus Darlan Estou gostando demais Desse início do Botafogo Claro Desse recorte De nove jogos Porque com o Thiago Nunes Estava difícil mesmo É isso que eu Tenho falado Nos nossos Nossos pré-jogo Pós-jogo Sobre o Fábio Matias Até eu fui criticado Por falar Se de fato Não seria uma boa Eu era a favor A permanência dele A permanência dele Muitos torcedores Falando que isso Era errado Que tinha que contratar Mas cara Os resultados Mostram que O técnico Deu conta do recado Ele garantiu o Botafogo Para a fase de grupos A verdade é essa Isso tem que ser falado Isso tem que ser mostrado Deixar as claras Para o torcedor O Botafogo Está na fase de grupos Por conta do desempenho Do Fábio Matias Frente à equipe A gente sabe que O time do Botafogo O elenco É muito qualificado Tem jogadores aí Por exemplo Luiz Henrique Jefinho Luiz Henrique Foi a maior contratação Do futebol Foram doze contratações Darlan Nessa janela Tem o Gregory Que chegou Entre outros jogadores O Damon Soares O John O Oscar Romero O Romero Que chegou agora O Oscar Romero Então assim Ô Jonathan A gente sabe Que os jogadores Também que jogam Têm seu mérito Mas o Fábio Matias Foi um ótimo Treinador interino Então assim Eu fui criticado Por alguns torcedores Falando que Era errado Efetivar ele Mas por exemplo Aqui O Leandro já deixou No comentário Eu deixava o interino No comando Outro treinador português Nada a ver É opinião do Leandro E eu quero saber A galera também Eu quero saber A galera Se vocês concordam Com a contratação Se não Se deixava o Fábio Se de fato Tem que vir um novo Bota aí nos comentários Que a gente vai ler Lembrando que o BTB Esportes É um canal de todos A gente é um canal democrático A gente lê os comentários Mas o respeito Mas o respeito Em primeiro lugar Beleza galera Mais comentários aqui Parabéns aos jogadores E Fábio Matias E comissão técnica Pela vitória Da Taça Rio Que seja a primeira De muitas Fogo Outro nível Deixou aqui O Lu Silva No nosso chat Parabéns Transformaram a Taça Rio Em uma taça O Bilbao Bilbao Deixou aí O seu comentário A sua crítica Ferge O Francisco Diz que é a favor Do Fábio Matias Que vem a permanecer No comando O Diego Diz assim A questão de um técnico Experiente Vai além desse resultado O Texter está pensando A longo prazo Inclusive no Botafogo Fico com o pé atrás Com o português Mas acho Válida a tentativa Diego aqui Discordando E ele fala Nela Mas será que é o momento De tentar É aquilo O carro está em movimento A verdade é essa O carro está em movimento O que esse técnico Vai fazer Lembrando que a gente Não está aqui Criticando o técnico Longe disso A gente está aí Para receber o Arthur Vamos acompanhar Vamos Se der tudo certo Estar aí na chegada No aeroporto dele Fazer a chegada Para a galera Do Glorioso Do Botafogo Mas cara Os números não mentem Se o Botafogo Hoje vai jogar Essa semana A Libertadores É por causa Da competência Do Fábio Matias Isso é indiscutível Darlan Mais um teste Vamos aqui O teste de áudio Ficou ruim Você está ouvindo aí O áudio está ruim O áudio está ruim Antes estava bom Agora está muito baixo O áudio A gente está fazendo o áudio A gente vai fazer o teste de áudio Agora Fazendo os ajustes Enquanto isso O Jonathan vai ajustando A gente vai fazer o teste de áudio E a gente retornar E a gente retornar Beleza Deixando o áudio Isso é importante Para o nosso trabalho Vamos a mais comentários A galera está aqui Alguns concordam Outros discordam Isso é normal É beleza Ou por exemplo O Francisco Darlan Vamos lá Vamos lá Pode falar Está baixo É Jonathan Está muito baixo Antes estava bom Não sei o que aconteceu Mas estava bom antes Agora está com esse problema No áudio Enquanto isso vai ajustando Já já o técnico vai estar aqui Vocês vão acompanhar Ao vivo Mas vamos a mais comentários Comentário importante Aqui da nossa galera O JL diz que o Botafogo Tem um ótimo time Se o técnico que chegar Der certo Quem sabe vencer Algum título importante Eu acredito aí Na Libertadores É algo inédito E faria bem Para o torcedor do Botafogo Visto o ano passado O que aconteceu E já virou a página Já virou a página É um novo ano E eu acredito aí Que o Botafogo Pode sim conquistar A Libertadores da América Do ano de 2024 O Jorge diz para o projeto Vamos fazer o teste Boa noite Sejam todos Muito bem vindos Ao estádio Boa noite Sejam todos Muito bem vindos Ao estádio Newton Santos Da casa do Botafogo Teste de sonorização Sala de imprensa Foi Foi Estão bem? É Jonathan Só abaixar um pouquinho Aqui na nossa câmera Que eu acho que está ok Foi Agora foi? 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 Perfeito Jonathan Então A gente A gente A gente está aqui Fazendo o teste de áudio Mas enfim Foi feito aí Agora vamos aos comentários Porque é muito importante Ele é o dono Ele é o dono Mas A opinião dele é que agora Resta torcer para dar certo Exatamente Mas que não venha Atrapalhar essa sequência A verdade é essa Pode falar Jonathan Só lembrando A gente trouxe essa informação No nosso pré-jogo E para a galera que chega aqui A gente tem uma audiência rotativa Vale lembrar Que um dos critérios do John Que teve na última reunião Ele fez uma reunião Teve uma reunião com o Arthur Jorge Na segunda-feira Ele aproveitou essa data-fírica Para poder Já em busca De um novo técnico Com perfil de liderança E com um perfil ofensivo A gente sabe que o Botafogo Desde o ano passado Tem essa característica De ter um jogo veloz Um jogo ofensivo Com velocidade pelas pontas Principalmente aproveitando ali O Junior Santos Agora tem o Savarino também Numa ponta Tem o Luiz Henrique O Botafogo tem muitos jogadores Com velocidade Tem o Jefim Tem bons jogadores também Atuando pelo meio Para a criação Como o próprio Eduardo O Oscar Romero Que chegou Então eu acredito Que esse perfil Que o John Vem buscando No Arthur Jorge Vai se identificar Com o Botafogo A gente torce Para que venha a dar certo Então Acredito que vá Se concretizar sim Essa semana Mas A gente não pode Tirar em nenhum momento O mérito E tudo aquilo Que o Fábio Matias Fez Com esse elenco Com esse time É Exatamente O Jonathan Os números estão aí Provando Que ele Deu conta do recado Ele teve aí Duas partidas Três partidas Na verdade Pela Libertadores Uma contra o Aurora Onde goleou Depois contra o Bragantino Um dentro de casa E fora de casa E garantiu a vaga Para a fase de grupos Não é à toa Que o BTB Sports Vai estar ao vivo Transmissão aqui galera Ao vivo Pré-jogo Transmissão do jogo Pós-jogo Na Libertadores Com o Glorioso Com o Botafogo Por isso vale muito Você que não é inscrito No canal Se inscrever E deixar o like Ajuda aqui Muito o nosso trabalho Vamos a mais comentários É Se Fábio tiver Um ou duas derrotas A emoção vai gritar mais alto É E vamos criticar Texto por ter deixado A torcida escolher Fábio Matias É Só Dá nesse momento Não deu nem para ler Os comentários Fábio Matias Muito rápido Chegou a coletiva Galera Compartilha E deixa o like É importante aqui Para o nosso trabalho Fábio Júlia Camacho Da Botafogo TV Parabéns pelo título Por mais uma vitória Sei que o título É mais uma questão De levar o Botafogo Para a Copa do Brasil Do ano que vem Tem um desafio muito grande Quarta-feira Queria que você falasse A importância Porque você já chega Ao Botafogo Concorrendo a um título Mas eu acho que o principal É ver esses meninos jogarem Brilharem muito Como brilharam hoje Como por exemplo O próprio Cauê Que marcou o primeiro gol Dele pelo profissional Queria que você falasse Um pouquinho dessa trajetória E do seu momento Até aqui também Uma das coisas principais Que a competição nos deu Nesse período Que a gente teve à frente Foi essa questão Da minutagem Rodagem de atletas E um clube E um clube como o Botafogo Tem que ter uma atenção Muito especial para a base E eu sou suspeito Para falar Porque sou um cara Que foi formado Dentro do processo De formação de atletas E hoje eu tenho Essa oportunidade aqui De estar liderando Esse grupo E como eu falei anteriormente Essa questão da rodagem Dos meninos Meninos que Que são apresentados Para a torcida Atletas que estavam Em departamento médico Retornando Ganhando ritmo Atletas que precisam De ritmo Para serem a primeira opção Atletas que tenham condição Tem atletas aqui Que tem condição Que jogaram hoje Que são atletas Sepcionais Que tem condição De ser titulares No jogo de quarta-feira Mas a gente conseguiu Gerar isso Gerar o ritmo Gerar essa capacidade De mobilização De todos Nesse período E acho que isso é fundamental Para o tamanho Que o Botafogo tem E o tamanho do Botafogo Vai ser De agora em diante Com o Copa do Brasil Libertadores E Campeonato Brasileiro Fábio, boa noite Queria que você falasse O ano passado Você não estava aqui Mas o Botafogo O ano passado Falando do início do ano Não da reta final do ano Mas o Botafogo Também conquistou A Taça Rio Um contexto Completamente diferente E hoje Conquista de novo A Taça Rio Mas na Libertadores Conquistando já O primeiro Objetivo do ano Que é estar Na fase de grupos Então eu queria Que você falasse Sobre como foi A conversa Com os jogadores Como que foi Preparar essa questão Emocional Até mesmo Dos jogadores Porque hoje O Botafogo Ganhou por 2 a 0 Já tinha vencido O jogo de ida Mas a gente viu ali Não um constrangimento Mas a gente viu Uma certa brincadeira Entre os jogadores Na hora de levantar a Taça Eu queria que você falasse Sobre esse momento Do Botafogo E traçasse um comparativo Com o ano passado Da Taça Rio Obrigada Vamos lá Comparar com o ano passado Eu não estava Como você mesmo disse É um pouco difícil Mas acho que de novo Contextualmente A gente pensando Em relação As questões De tirar proveito Acho que a gente tem que tirar proveito Das situações A gente tirou muito proveito Da Taça Rio Nesse período Com a questão da rodagem Com a questão da minutagem Com a questão de atletas Sendo apresentados para o torcedor A gente teve meninos aí Da base Que o torcedor pouco conhecia E começaram a ter Uma rotatividade grande Comparar Eu acho que um pouco São momentos diferentes A gente está vivendo Um momento muito bom Hoje dentro do Botafogo Momento ótimo De crescimento De equipe Clube O clube cada dia mais Com uma estrutura maravilhosa Com grandes jogadores Eu acho que isso é uma das coisas Principais hoje A gente tem grandes jogadores Do cenário nacional Hoje aqui Jogadores que daqui a pouco Com essa sequência de jogos Brasileiro Copa do Brasil E Libertadores Daqui a pouco Vão estar até Nível de seleção brasileira A gente sabe que tem jogadores Que tem condição de estar Que tem nível para isso Mas tudo depende agora do que? De dar continuidade Dentro do trabalho Do processo Daquilo que foi feito Daquilo que já tinha anteriormente Tem que valorizar muito O que foi feito anteriormente A gente esquece muitas vezes Das coisas internas É que nós dentro do processo A gente visualiza as coisas A gente enxerga as coisas Que foram feitas E o staff As pessoas que estão em volta Todo mundo comprou muito A questão do processo E hoje a gente está Tendo esses resultados Por conta disso E como eu falei anteriormente Hoje a gente prepara Para quem vem A gente prepara Para quem está Posteriormente ao clube Para deixar as coisas organizadas Essa não é a minha função Minha função é essa Então acho que deixo bem claro isso Que eu acho que isso é um dos pontos Importantes também Dentro do processo Que foi construído Ao longo dessa sequência De 30 e alguns dias Que a gente esteve à frente Aqui do Botafogo Boa noite Gilmar Machado Rádio Opinião Play São nove jogos Sem o Botafogo perder Mais do que isso A gente olha e vê Uma evolução na equipe No conjunto Mas vê também O surgimento de algumas peças Como Cauê, Cauã Você aproveitando bem a base Fazendo um misto da base Com o profissional Então a gente enxerga Nesse período Um trabalho em evolução Essa semana Foi falado Que o Botafogo Já tem um novo treinador E que possivelmente Esse treinador vai assumir Deve assumir a equipe adiante Como é que fica Esse planejamento Já que o Botafogo Tem a fase de grupos Da Libertadores E logo depois Acho que daqui a uma semana Uma semana e meia Já O Campeonato Brasileiro Foi falado alguma coisa Se você continua Junto ao novo treinador Queria que você Falasse um pouco isso Porque na verdade O Botafogo Já passou por situação Semelhante Dessa transição De um interino Para um treinador Que assumiria a equipe Só que no seu caso Diferente do que aconteceu Tem todo esse trabalho Que está sendo desenvolvido Tem toda a questão Que você já falou Que a diretoria já falou Que o texto Quer aproveitar mais O seu trabalho Foi falado alguma coisa Com você em relação a isso? Todas as situações Relacionadas A quem virá Ou vai vir ou não Acho que a melhor A melhor pessoa Para responder é o John Então acho que isso Está tudo na mão dele Isso é uma coisa Que é concentrada Em relação a ele É feito isso para ele Novamente Eu sou funcionário do Botafogo Não sou funcionário de treinador Sou funcionário do Botafogo Então assim Eu trabalho para o Botafogo Eu trabalhei todo esse tempo aqui Para fazer o melhor Melhor pelo Botafogo Pela estrutura Pelas pessoas que estão À frente do processo Então a gente faz isso Pelo clube Então acho que isso É uma coisa que a gente Tem que deixar muito claro aqui A gente é funcionário do clube Como eu sou Como staff Teoricamente permanente do clube Que a gente tem um staff Permanente hoje Ali Para dar esse suporte Em situações Vamos falar aqui aberto Em situações de crise A gente tem um staff Permanente hoje Para poder sustentar E a gente sustentou isso Até o presente momento Bem Nós temos quarta-feira A gente tem que entregar Quarta-feira muito bem Então o objetivo nosso Quarta-feira é entregar bem Posteriormente Quem vai responder Todas as perguntas para vocês É o John O cara já falei Isso eu elogio a mais aqui As pessoas vão achar Até que eu estou elogiando Por conveniência Eu não estou elogiando Por conveniência Porque é um cara acima da média Hoje mentalmente Em relação a A ideia de jogo De futebol Tudo E como eu falei anteriormente A gente tem que deixar As coisas organizadas A gente fez isso Da melhor forma possível A decisão Cabe a quem é o responsável Que é o John E ele que cabe aí A passar para vocês aí Como que vai funcionar Daqui Ou de quarta-feira Em diante aí Para frente Aqui tudo bem É Na verdade eu queria fazer Duas perguntinhas Uma mais de campo e bola Outra nessa área do treinador A mais de campo e bola Em relação a esse meio campo Do Botafogo O que que passa Pela sua cabeça Porque se a gente olha Para a opção E chegando ainda mais De volante Que o Botafogo tem São volantes Talvez um em cinco Que seriam titulares Em qualquer outro time Do campeonato brasileiro Então a gente vê o Tietchan Sendo titular Hoje ficando fora De dois últimos jogos Importantes O Gregory chegando E ganhando essa vaga De titular O que que você pensa Você pensa que é Enquanto está no seu domínio Enquanto está nas suas mãos Você pensa que é uma briga Que é Quem tiver melhor Vai ser titular Você pensa em rodagem Você pensa em nível de adversário É para esse tipo de adversário Para esse estilo de jogo É esse jogador Como você pensa Nessa posição especificamente Que tem tantas opções Em relação ao treinador Você falou agora Que está nas mãos do John Mas o que é em relação a você No sentido de O que você é avisado No sentido do trabalho Que você faz Do respaldo Que você tem Existe alguma conversa Para te deixar ciente Do que vem acontecendo Vamos lá Com relação a questão O John já conversamos O Alessandro Ele está muito feliz Com o que está sendo feito Já deu um feedback positivo Em relação ao trabalho Então ele está muito contente O Alessandro está aqui O Alessandro hoje É nosso interlocutor principal Com ele Então ele está muito feliz Pelo trabalho Feliz pela continuidade Feliz por tudo Que está acontecendo Então ele tem confiança Vamos lá Vou ser sincero Se ele não tivesse confiança No que estava sendo feito A gente teria ficado Tanto tempo à frente Então isso acho que É uma voz da confiança Que ele tem em relação Ao trabalho Que está sendo realizado Acho que isso Sem sombra de dúvida É um voto de confiança Do que foi feito E do que está sendo feito ainda Com relação a meio campistas Nós temos hoje Possivelmente 5 a 6 5 meio campistas Talvez que estejam Entre os melhores do Brasil Para quem quer ser realmente campeão Para quem quer chegar mesmo Em alto nível E conquistar algo A gente sabe Que são competições difíceis Que você tem que ter Essa ideia de equilíbrio Ideia de trocas Ideias estratégicas de jogo Para esse jogo Joga fulano Esse jogo joga ciclano A gente utilizou muito Esse espaço da Copa Rio Para deixar atletas Quentes Preparados para jogar Jogos decisivos Então nós usamos muito isso também Então a gente tem hoje Talvez os melhores Meio campistas Temos talvez Os melhores atacantes A nível nacional Zagueiros também Então assim É um time Que foi sendo construído Novo Através do Nós temos uma rede de scout Um trabalho muito forte Em relação a isso E eu acho que isso Hoje é que fortalece O Botafogo A missão que os atletas têm E principalmente Todos Na cabeça deles Está muito claro Está muito claro E todas as decisões Que passaram E passam por esse momento Aqui são decisões estratégicas Do jogo E em nenhum momento E acho que eu tenho Que valorizar os atletas Cara Os caras são Acima da média São caras ótimos Em termos de trabalho Ótimos em termos De dia a dia Ótimos em termos estratégicos Tudo que você quer mudar Alterar e mexer Os caras compram E fazem Porque são muito inteligentes São muito bons jogadores Então a gente tem que enaltecer Esse momento do clube E da qualidade de jogadores Que o clube tem hoje Eu acho que um clube Que quer ser campeão brasileiro Um clube que tem condição De chegar forte Na Libertadores E Copa do Brasil Tem que ter No mínimo Vou ser sincero com vocês 24 jogadores de alto nível Tem que ter 24 Dois por posição Três por posição Tá? Não vejo problema Em relação a isso Quanto mais jogadores melhores Melhor Boa noite Fábio Gabriel Rodrigues Trivella Fábio É o seu primeiro título Sua primeira taça Como profissional A gente sabe que não é um título De carioca É uma taça Rio Mas o que significa Para você Pessoalmente E profissionalmente Também Levantar essa taça Ter essa conquista Já no currículo E para o seu futuro Também Como eu falei anteriormente Dentro da experiência Que eu tive sempre Processo de base Formação Eu precisava quebrar A barreira Da base profissional Então a gente acha Que nesse momento A gente mostrou algo Que quebrasse essa barreira A gente tem um trabalho Muito sólido Há muitos anos Na base De formação Desenvolvemos Graças a Deus Muitos jogadores Eu falo que eu fui Muito privilegiado Em trabalhar com Grandes jogadores da base Que hoje jogam A nível nacional Se pegar estatisticamente Hoje tem mais de 20 jogadores Jogando nas principais ligas da Europa Que eu tive a oportunidade De trabalhar com os caras Então põe É um privilégio isso Série A, B e C Do brasileiro Acho que são mais de 40 jogadores Eu tive a oportunidade de trabalhar Então toda vez que eu jogo Contra alguém Tem alguém que já Tive a oportunidade De trabalhar Com algum jogador De alto nível Então eu sou privilegiado Em relação a isso Momento de carreira Momento ótimo Momento maravilhoso Aproveito o momento De novo sou funcionário do clube A frente é óbvio Isso é bem claro Estou no momento Com o auxiliar técnico Permanente do clube A Alessandro sabe disso É a função que eu exerço Da melhor forma possível Mas a nível de médio E longo prazo A ideia é ser treinador Eu sempre fui Nos clubes que eu passei de base E essa experiência Para mim Ela é maravilhosa É a experiência que eu preciso hoje Dentro da minha carreira Que é vivenciar o ambiente profissional Entender o ambiente profissional Servir Que o auxiliar técnico Permanente Ele tem que servir Ao treinador Principal Acho que isso é uma das coisas Uma das funções básicas E não é fácil servir Digo essa passagem Não é fácil Porque para servir Você tem que ter humildade Tem que ter compreensão Tem que ter leitura Tem que saber se posicionar Tem que saber falar É diferente a função De quando você está liderando A frente E tudo isso está me capacitando Graças a Deus A nível médio E longo prazo Daqui a pouco A dar grandes saltos Na carreira Mas principalmente Muito pelo Botafogo Pelo que o Botafogo Tem feito por mim hoje Isso aqui é um voto de confiança Do clube Em relação ao trabalho E a pessoa também Minha Em relação a A ter essa competência De tocar esse período de trabalho Deixando as coisas organizadas Para quem vem Fabio Boa noite Fabio Rangel Do canal BTB Esportes Primeiro parabéns Pelo seu trabalho A frente do Botafogo A gente vem conversando Com muitos torcedores Eles vêm elogiando demais O seu trabalho E muitos torcedores Querem que você seja efetivado Mas como você falou Você não sabe o que vai acontecer Até quarta-feira Mas se até lá Você não continuar Você sairia assim Com um ar de dever cumprido O trabalho continua Independente de estar à frente Como treinador Mas o trabalho ele continua Eu acho que nunca é um dever cumprido Eu acho que uma obrigação Nossa como profissional É entregar da melhor forma possível Mas eu vou ter Dentro da concepção Aqui do trabalho Eu tenho que ter suporte Eu tenho que dar suporte Para quem venha Para as pessoas que estão vindo Então assim O objetivo é óbvio É um início de ano Com todos os percalços Que a gente teve É um início de ano maravilhoso É um início de ano bom A gente teve um início de ano bom Se você parar para pensar hoje Cara, olha quantos meninos jogando Porra, isso aí eu acho É o que mais vale Dentro do processo É ter essa construção dos atletas É oportunizar os meninos da base A gente tem o lateral esquerdo Que jogou hoje a final O menino David Ele estava na Dallas Cup A gente tira ele de lá Vem para cá E joga uma final da Taça Rio Olha o quanto de ganho Esse menino teve Citando exemplo dele E de outros aí Que estão tendo ganhos Então acho assim Não é questão de dever cumprido Dever cumprido é aquela coisa Que você entrega Vira as costas e larga Não, eu não consigo ser assim Eu não consigo Não é minha forma de ser Minha forma de ser É ajudar A gente precisa ajudar Para que todo mundo Ande junto E as coisas continuem Da melhor forma possível Hoje a gente tem Dois profissionais da base Um é o Lucas auxiliar E o Rafael Auxiliar de preparação física E são profissionais Que vieram do processo Também de formação Então além de formar Escutem bem Além de formar Jogadores Nós estamos formando Profissionais dentro do clube Isso é ótimo Para o processo do clube Porque tem pessoas Que vão reconhecidamente Conhecer a identidade do clube DNA do clube Formação não é só de atletas Formação é de profissionais também Que gostem do clube Amem o clube E é isso que o Botafogo Hoje dentro dessa oportunidade Que ele está Dando Esse processo Fazendo isso Por todos os profissionais Que estão envolvidos Dentro do clube Oi Fábio Boa noite Tudo é da Alponte Da TV Globo Primeiro queria te perguntar Como é que está sendo Essa preparação Para a Libertadores Porque como você falou Esses dois jogos Contra o Boa Serviram de preparação Você usou os titulares No primeiro jogo Preservou a maioria No segundo Então como é que está sendo A preparação Para a quarta-feira E como você está pensando Principalmente no ataque Você conseguiu ver Luiz Henrique No primeiro tempo hoje Jefinho no segundo Só que Savarino e Júnior Santos Estão indo muito bem Na Libertadores Então como você pensa Nesse ataque Com quatro opções Muito fortes E que podem revezar No jogo de quarta-feira Ótima pergunta Tudo que a gente construiu Pós-Data FIFA Foi relacionado com a questão Da Libertadores Que fica bem claro Valorizamos a Taça Rio Mas a gente teve um foco E um cuidado muito especial Em relação a isso Então quando a gente vai Para o jogo do Boa E prepara e organiza Todo o processo A gente organiza Para que a gente tivesse Dias de treino E transferisse do treino Para o jogo Situações que a gente vai enfrentar No jogo de quarta-feira A gente conseguiu cumprir Isso muito bem O segundo jogo Com o resultado A gente teve um processo Mais facilitado Em relação a isso De poder trazer jogadores Departamento médico E a ideia nossa sempre foi Dentro da data FIFA Zerar esses caras Deixar esses caras Bem preparados Em condições de começar A jogar E isso a gente conseguiu Muito bem Então isso é um processo De organização do clube interno Que a gente conseguiu executar Da melhor forma possível Através do setor de performance Também Eu, pelo menos Eu penso assim Quanto mais jogadores bons A gente tiver Mais fortes nós somos Mais opções tiver Melhor ainda Vejo isso como um acréscimo E não um decréscimo Quanto mais dúvidas A gente tiver Para o jogo de quarta-feira Melhor E novamente De novo 24 jogadores De nível alto 2 a 3 por posição Isso faz você Ter condição de brigar Hoje dentro do calendário Brasileiro Ganhar títulos E não é ganhar um título só É ganhar mais Então isso eu acho Que é um ponto Que tem que estar muito claro A gente precisa ter Número de 6 jogadores De opção de meio campo 6 a 7 jogadores De opção de ataque Com características diferentes Precisamos ter 4 a 5 zagueiros De par defensivo Características diferentes Também laterais 2 a 3 laterais Direito 2 a 3 laterais Esquerdo Por opções diferentes Então eu não vejo problema Eu vejo solução É solução Quando você tem bons jogadores É solução Que dentro daquilo Que acontecer dentro do jogo Você consegue executar Estrategicamente Da melhor forma possível Deu, deu Ritmo bom A gente teve um coletivo Essa semana também Que eles participaram Estou numa condição boa Mas de novo São atletas que ficaram Muito tempo parados A gente tem que tomar Certo cuidado Certo restrições Porque a gente quer Que esses caras permaneçam De agora em diante Sem retornar Para o departamento médico Então acho que é um desafio Grande hoje Rafael também Patrick também São jogadores importantes Mas o cuidado é Hoje a gente combinou E determinou Dependendo do resultado Do jogo 45 minutos Para o Rafael Determinou isso Luiz Henrique e Jefinho 45 minutos Ele determinou isso Com o setor de performance Então quando as coisas São bem alinhadas As coisas dão certo Não posso dentro do campo Começar algo errado E mudar de ideia Não, agora vou Não, mantenha Eu coloco o jogador em risco Então em nenhum momento A gente vai colocar Os jogadores em risco Ele vai deixar eles Na melhor condição possível Para o jogo de quarta-feira Boa noite Fábio Gabriel Ribeiro Web Rádio Audio Ativo Hoje se encerra O primeiro trimestre do ano Eu gostaria de você avaliar Se o time Tecnicamente Fisicamente E os resultados Apresentados Nesses primeiros Três meses do ano Vamos lá Posso falar mais Do momento atual Eu acho que é um momento Muito bom Que o clube está vivendo Acho que dentro Da propósito do clube De ter a Libertadores Como foco principal Nós conseguimos A equipe tem evoluído Dentro do que a gente acredita Que possa evoluir Como eu falei Esse período da FIFA Ele é muito bom Para se treinar Então a gente conseguiu Treinar algumas coisas Que dentro daquele período De competição Nos cinco ou seis jogos Ateriores A gente não conseguiu Treino A gente ficou muito Jogo, jogo, jogo E jogos decisivos Na verdade foram Quatro, três jogos decisivos De Libertadores Que a gente teve Então a gente avalia Que a equipe está em crescimento Tem coisas para evoluir Tem coisas para melhorar Fisicamente também A gente começa a ver Já uma característica Já de jogadores A gente começa a ver Os caras um pouco mais soltos A gente consegue ver Os caras com mudança De comportamento Perde e pressiona Coisas de bloco Já médio, alto Melhor Porque a condição física Começa a acompanhar Isso também Então a gente está Num momento legal Num momento bom Mas com margem de crescimento O problema é quando Você já chega no topo Muito cedo Então assim Pô, nós estamos começando o ano Como você falou Três meses Cara, nós temos mais Dois ciclos e três ainda Para completar o ano Então não adianta Você dar tudo agora Você tem que estar Com equilíbrio Para poder ir ganhando Aos poucos aí As melhores condições Técnicas, táticas e físicas Fechou? Valeu pessoal Valeu, valeu, valeu Valeu Para nós Valeu Valeu Lembrando que o BTB Sports Vai estar ao vivo No confronto Pela Libertadores da América Por isso Vamos ver se ele vai falar Mais alguma coisa Não Então portanto Alan Ele fez revelação ali Lembrando também A nossa galera Que o BTB Sports Vai estar ao vivo Passa aí a agenda Do BTB Sports É quarta-feira Tem jogo do estádio Newton Santos E nós vamos estar fazendo A transmissão completa Aqui no BTB Sports Com pré-jogo Transmissão Pós-jogo Zona mista Coletiva Também pode ser Que o Fábio Matisse Ainda comande o Botafogo Nesse jogo Então é importante Você que não deixou o like Deixar o like E se inscrever Ajuda demais Ao trabalho do BTB Sports E o último recado Darlan É sobre a GoCase É a nossa parceira oficial Aqui do Glorioso Do Botafogo Também Tem produtos licenciados Aí do seu time do coração Que é o Fogão Você pode colocar aí Um do seu nome O nome do seu parceiro Da sua namorada Dá de presente Essa capinha Personalizada Do Fogão Como Alan Basta você Apontar a tela Do seu telefone Para esse QR Code Que está na sua tela E aí você já cai Diretamente Lá no site Da GoCase E aí você compra Uma capinha E ajuda demais Também O BTB Sports Que é a parceira oficial Da GoCase Dá moral Para quem dá moral Para a gente Darlan Então é isso Quem não é inscrito No canal Se inscreve Deixa o like Fique ligado Porque o BTB Sports Está on fire Junto com o glorioso Botafogo Nessa Libertadores da América Lembrando sempre BTB Sports Em todos os lugares